Calma, doutor. Calma, doutor. Calma. Havendo o quórum de mental do por aberto a sessão ordinária de hoje, 17 de maio de 2017, que será específica para apreciação do relatório do Tribunal de Contas sobre as contas da Prefeitura Municipal de Chancherê do exercício de 2015. Desejo a todos que sejam bem-vindos e uma boa noite também àqueles que nos acompanham através do TV Câmara. Antes de iniciar a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Em votação, os contrários se manifestem, aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria constante no expediente de hoje. Projetos em votação única. Emenda nº 1 ao projeto de decreto nº 1, 2017, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamentos, Tributação e Fiscalização. Altera a emenda do projeto que passa a ter a seguinte redação. Aprova com ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Chancherê relativas ao exercício financeiro de 2015, conforme parecer da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Chancherê. Altera o artigo 1º que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam aprovadas com ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Chancherê, conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado, relativas ao exercício financeiro do ano de 2015, conforme parecer exarado pela Comissão de Finanças, Orçamentos, Tributação e Fiscalização da Câmara Municipal de Chancherê, anexo constante deste decreto legislativo. Parágrafo único. Ficam estabelecidas as seguintes ressalvas apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Primeiro, déficit de execução orçamentária do município consolidado da ordem de R$ 1.362.492,28, representando 1,41% da receita arrecadada do município no exercício em exame, em desacordo com os artigos 48B da Lei nº 4.320,64 e 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 101,2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, itens 1.2, 1.1 e 3.1 do relatório de EMIL. Registra-se que tal restrição não conduz à proposta de rejeição das contas pelo fato de que existia um saldo a receber de R$ 2.110.117,83, correspondente a recursos de convênios que não ingressaram no exercício em exame, mas constituíram o fundamento para o empenhamento de despesas e inscrição em restos a pagar. 2. Déficit financeiro do município consolidado da ordem de R$ 2.592.243,98, resultante do déficit financeiro remanescente do exercício anterior, correspondente a 2,69% da receita arrecadada do município no exercício em exame, R$ 96.336.551,41, em desacordo com os artigos 48B da Lei nº 4.320,64, e 1º da Lei Complementar nº 101.2000, das Lei de Responsabilidades Fiscais, item 1.2,1,2 e 4.2, do relatório do DMU nº 30.68,2016. Registra-se que tal situação deve ser conjugada com o fato de existir um saldo a receber de R$ 2.110.117,83, correspondente a recursos de convênios que não ingressaram no exercício em exame, mas constituíram o fundamento para o empenhamento de despesas e inscrição em restos a pagar. 3. Recomenda ao responsável pelo Poder Executivo, com envolvimento e responsabilização do órgão de controle interno, a adoção de providências para prevenção e correção da seguinte deficiência apontada no relatório DMU. 4. Despesas com o pessoal do Poder Executivo no valor de R$ 49.618.556,73, representando 54,87% da receita corrente líquida, R$ 90.435.332,72, quando o percentual legal máximo de 54% representaria os gastos na ordem de R$ 48.835.079,67, configurando, portanto, o gasto a maior de R$ 783.477,06, ou 0,87% em descumprimento do artigo 23B da Lei Complementar nº 101.2000, ressalvado ou disposto no artigo 23B da citada Lei, itens 1.2, 1.4 e 5.3.2 do relatório DMU. 5. Despesas escritas em restos a pagar com recursos do Fundeb no exercício em análise sem disponibilidade financeira, no valor de R$ 59.573,82, em desacordo com o artigo 85 da Lei nº 4.320, barra 64, item 1.2, 1.4 do relatório DMU. 6. Despesas empenhadas e liquidadas com a especificação da fonte de recursos do Fundeb de R$ 12.797.059,52 em montante superior aos recursos auferidos no exercício, R$ 12.697.403,64, na ordem de R$ 99.655,88, em desacordo com os artigos 8º, parágrafo único da Lei Complementar nº 101, barra 2000, com o artigo 50,51, do mesmo diploma, legal itens 1.2, 1.5 e 5.2.2, quadro 15 do relatório DMU. 7. Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público no prazo estabelecido de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal com os requisitos mínimos necessários em descumprimento ao artigo, descumprimento ao estabelecido no artigo 48A2 da Lei Complementar nº 101, barra 2000, alterado pela Lei Complementar nº 131, barra 2019, artigo 7º 2 do decreto nº 7.185, 2010, capítulo 7 do relatório DMU. Projeto de decreto nº 1, 2017, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamentos, Tributação e Fiscalização. Aprovas as contas da Prefeitura Municipal de Xancherê relativas aos exercícios financeiros de 2015, conforme parecer da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Xancherê. Agradeço, primeiro-secretário, pela leitura do expediente e solicito agora ao mesmo que proceda a chamada dos vereadores. Adriano De Martini. Presente. Arnaldo Lovatel. Presente. Lenur Tchek, presente. Luiz Augusto Senne, justificado. João Paulo Menegate. Justificado. Justificado. Natão Busnello Moreira. Presente. Ricardo Lira da Costa. Presente. Wilson Piccoli. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Agradeço ao vereador Tchek. Solicito agora ao vereador Tchek, primeiro-secretário, que proceda a leitura das emendas constantes na pauta de hoje em votação única. Emenda nº 1 ao projeto do decreto nº 1, 2017, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Então, altera a emenda do projeto que passa a ter a seguinte redação, aprova com ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Tchek, relativos ao exercício financeiro de 2015, conforme parecer da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Tchek. A emenda está em discussão. Vereador Wilson. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, só para justificar, até isso já ocorreu em exercícios anteriores, inclusive na legislatura passada, em várias hipóteses, entendemos conveniente deixar ressaltadas as ressalvas apontadas pelo Tribunal de Contas. Então, veio um parecer, e o parecer considerou algumas irregularidades na prestação de contas, aliás, na prestação de contas não, no gasto efetivamente do município, o que foi justificado por conta da ausência de algumas receitas. Então, em nome da transparência, em nome da lisura e de manter na integralidade o parecer do Tribunal de Contas, é que apontamos a presente emenda. Então, gostaria de contar com o apoio dos colegas vereadores. Continua a discussão. O Dr. Pico. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, então, até para esclarecer, no qual fizemos parte da Comissão de Finanças aqui da Câmara, veio parecer, então, referente às contas de 2015, e alguns itens, ficou 1,5%, ou alguma coisa fora daquilo que é lei, os gastos ficaram acima, então, de 1,5%. Porém, analisando as justificativas que vieram da Prefeitura Municipal, entenderam ser coerente pela aprovação, mantendo, então, o mesmo parecer do Tribunal de Contas, nesse sentido, com essas ressalvas que tem em cima, que veio lá do Tribunal de Contas, mas que não são, assim, ressalvas de grande monta, não foram valores de monta, e que ficaram expressivamente um ato ilícito por parte da Prefeitura. Nosso entendimento é que, em coerência com o próprio mercado, com as próprias situações econômicas do país, está dentro, está razoável esse entendimento e essa justificativa que a Prefeitura nos colocou. Da mesma forma, nesse entendimento, como o vereador Wilson já anunciava aqui, nos outros anos também, na legislatura passada, todas as contas, os prefeitos anteriores também, que foram votados por essa Casa, sempre houveram ressalvas, justamente nesse sentido, por déficit, na execução orçamentária, ou no resultado financeiro do município, e que, consequentemente, vai atingir diretamente a folha de pagamento, enfim, outras contas também no município. Então, nossa parte também, pela análise que realizamos, como o vereador Piccolo já anunciava, não feriu, não feriu nenhum processo legal, nada, então, acho que essa recomendação do Tribunal de Contas, que faz o parecer pela aprovação das contas, mas também faz aqui algumas recomendações para que se evite isso no futuro. É claro que é muito, é uma loteria, poder prever muita coisa diante do mercado, na estabilidade que se tem colocado aí nos últimos períodos, especialmente aí pela arrecadação embaixo dos municípios. Então, de nossa parte também, não há problema nenhum que seja aprovado as contas do município com as ressalvas propostas aqui pela emenda. Vereador Wilson. Senhor presidente, só para concluir, em especial aqui a questão do gasto com folha, houve aqui um excedente de 0,87%, e não foi por falta de avisos dessa casa. Vossa Excelência, inclusive, junto com os demais colegas, sempre alertamos à administração que se atentasse, principalmente na questão dos comissionados, que haveria uma certa previsibilidade, então, pelo menos nesse item aqui, poderia ter sido evitado. evitado. a gente espera que inclusive nesse ano também se tenha a atenção. Foi feito algumas medidas como as demissões incentivadas que também passou por essa casa para reduzir o percentual de comprometimento que se não tivesse sido aprovada, certamente essa aqui já estaria acima dos 60% no comprometimento. Então, essa casa foi parceira, só por uma questão de deixar claro para a comunidade que enquanto órgão fiscalizador que vai aprovar as contas, nós também temos que chamar atenção para as ressalvas e já deixar o alerta para a atual administração que também fique atenta aos indicadores econômicos enquanto gestora dos recursos. Então, é nesse sentido que gostaria de concluir. Muito obrigado. Da mesma forma, eu acho que esse projeto é um projeto importante que ao mesmo tempo nós temos o papel de legislar e fiscalizar, nós temos o papel também de julgar nessa oportunidade as contas do executivo. Então, é uma oportunidade também que a casa tem de fazer esse trabalho com maior profundidade e poder analisar também. Então, esse projeto de lei no caso que está sendo discutido, a emenda tem esse sentido. Então, a emenda continua em discussão, em votação, os contrários se manifestem, está aprovada a emenda por unanimidade. Solicito agora o primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei que está em votação única constante na pauta de hoje, incluída já a emenda aprovada aqui em votação única por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto emenda número 1 ao projeto de decreto número 1 de 2017. Projeto de decreto número 1 de 2017 autoria da comissão de finanças orçamento tributação e fiscalização. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Xenxerê relativas ao exercício financeiro de 2015 conforme parecer da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Xenxerê. O projeto está em discussão, em votação, os contrários se manifestem, não está aprovado por unanimidade também dos vereadores presentes. Então, nada mais havendo ser tratado, insero a presente sessão e marco a próxima para o dia 22 de maio de 2017, às 19h, no plenário desta casa. Agradeço a todos pela presença, boa noite e bom final de semana.